Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, deixa eu ver como é que tá o áudio. Oi, tá beleza? Não, tá de boa. Desculpa, você estava perguntando pra mim. Ai, queimei a gravação, vai lá. Aí estou eu novamente pra falar pra vocês de moto, meus amigos. Informação em primeiríssima mão aqui pra vocês através do canal do Team Montanha e o primeiro portal de motos aqui no Brasil trazer pra vocês a Versys 300X 2024 que foi lançada lá nos Estados Unidos. E nesse vídeo eu chamei um cara que foi responsável pra trazer a notícia exclusiva em primeira mão que é o Team Montanha. Team Montanha, dá um salve pra nós aí, meu querido. Salve, linda nação, duas rodas. Paz, positividade e felicidade a todos. Pois é, pessoal. A Versys 300X chegou lá nos Estados Unidos, meus amigos. E a gente vai discutir tudo isso aqui com vocês. O que a gente esperava. Você deixou um pouco a desejar, né, Messi? A gente esperava ali uma atualização Z, pelo menos lá nos Estados Unidos, né? Mas nem lá, enfim, né? O que você acha? O que você tem a dizer aí? É, mestre. Por mais que eu goste de a Versys, e eu gosto, eu gosto muito. Eu já fiz duas viagens, dois trechos com ela e a moto anda demais. A moto é maravilhosa. E apesar disso, também tem outra coisa positiva. A moto, ela é moderna. Então, não precisam, assim, exageros de atualização. Mas, pelo menos, no visual dela, merecia um tapinha ali na carenagem, uma iluminação em LED, que é básico hoje em dia, pisca em LED. Cairia super bem nela. É, eu também acho. A Versys, na verdade, pelo preço que ela chega, ela devia ter, pelo menos, ali, uma iluminação em LED, né? Pelo menos, ali, merecia uma iluminação sem LED. Afinal de contas, já não é uma moto barata pra se adquirir e, muito menos, manter. Porque a gente sabe que, quando você fala de Kawasaki, né, meus amigos? É, o precinho é considerável, né, Messi? O precinho de manutenção é daquele jeitão, ó. Exatamente. E outra coisa, também, que a galera... Eu vou mostrar aqui pra vocês, né, que todos os dados que eu peguei na internet. Então, vem pro nosso portal oficial aqui do Garage Notícias, bora. Como vocês estão vendo aí, na tela de vocês, cá estamos nós, aqui na página inicial da matéria, já. E aqui, já começa o título, né? Kawasaki vs. 300x224 foi apresentado nos Estados Unidos. Confira preço, ficha técnica em consumo. Lembrando que, depois, o link da matéria vai estar aqui na descrição, tá bom? Se você gosta desses furos de reportagem, várias notícias trazerem em primeira mão pra vocês, fiquem à vontade aqui, porque a gente tá antenado em tudo. Mercado indiano, mercado americano, mercado europeu, tudo que possa influenciar o mercado brasileiro no futuro, a gente fala também, né, Messi? Inclusive, o tio Montanha é um dos caras que mais me manda matéria, mais me fala das coisas, porque, às vezes, eu tô olhando de um lado do motociclismo internacional, e ele já tá do outro, captando informação, né, Messi? Você, nessa parte, você é feroz, velho. Ah, é isso aí. Eu acho muito legal essa interação, essa ajuda que tem entre nós dois, entre eu e outros canais, outros canais com o tio Montanha. Quanto mais youtuber for unido para o lado do bem, sem briga, sem crítica, sem essas coisas, para o lado do bem, mais o motociclismo brasileiro ganha. É verdade, eu também concordo, né? Inclusive, a maior parte das picuinhas vem de homem barbado, né, rapaz? Vem de homem barbado. O que você espera? Você espera isso de uma criança de 12, 13 anos, né, que fica fazendo picuinha. Mas, cara, vir de marmanjão barbado é complicado. Então, a gente estamos aqui no site, para vocês terem uma ideia aqui, ó. E lá nos Estados Unidos, a moto está chegando agora por 6.199 dólares, que na conversão direta dá 32 mil barão. Então, isso sem levar as taxas são, né, Mestre? Sem levar as taxas aí e tudo mais. Kawasaki Zero Cayma, lá nos Estados Unidos, tem um precinho salgado, né? Porque 6.200 dólares para os caras lá não é pouca coisa, não? É verdade, é meio salgado sim. Mas, apesar que se a gente for ver na conversão, no preço da Versys aqui no Brasil, é meio parecido com o preço da Versys americana, a brasileira. Sim, é verdade. E na Versys 300 aqui, eu fiz meio que uma projeção futura aqui, né? E eu consegui chegar num valor... Isso aqui é uma projeção futura do que eu fiz no valor, tá? Que a Versys 300X 2024 poderá chegar a 35 mil de PPS, tá bom? Ou então manter o preço que está lá. Mas eu acho... O que você acha, Mestre? 35 mil de PPS? Porque aqui no Brasil mesmo, assim, a própria Kawasaki não anunciou nada. A gente pegou essa notícia lá nos Estados Unidos e trouxe pra cá em primeiríssima mão, né? O que você acha? É, Mestre, eu acho salgado. Porque a Versys aqui no Brasil, ela está num momento ruim. É uma moto maravilhosa, é uma moto que eu adoro, mas o momento de comercialização dela está ruim. Vem caindo as vendas, vem caindo. Esse último mês, se não me falem a memória, vendeu 70 e poucas motos só. Gente, pra uma Versys 300, uma moto maravilhosa igual essa, deveria estar vendendo 300, 400 motos. Eu também acho. Então eu acho que a Kawasaki, ela é a rainha da promoção, adoro isso na Kawasaki, né? Ela faz promoção o ano inteiro. É verdade. Quando ela tem essa política de fazer promoção, eu fico me perguntando, por que ela não cancela as promoções e deixa o preço mais embaixo, já direto, o ano todo? Cada vez que ela faz promoção, ela eleva bem as vendas da Versys 300 e outras motos. É verdade, você falou um ponto que é verdade. Esse tempo atrás, inclusive o inscrito aqui do canal, o Marcelo Dávila, ele me mandou o material que praticamente todo o catálogo da Kawasaki estava em promoção. Todo o catálogo, praticamente todos os modelos tinham promoção, um bônus, né? Tinha modelo lá que estava tendo até mais de 11 mil reais de bônus, eu lembro. Então a Kawasaki, ela precisava, além de fazer essas promoções dela, precisava dar uma atualizadinha nas Versys. Porque, querendo ou não, mas não são umas motos baratas de manter, são umas motos que tem o seu valor ali, é bem salgadinho. No mínimo, precisava ter essa mudancinha aí. Afinal de contas, ano que vem tem Scrumby 400X, as Gêmeas da Triumph, na verdade. Tem as Gêmeas da Triumph, que já teve o preço revelado na Europa, inclusive. Então, as Gêmeas da Triumph vai chegar ano que vem. XR300 Saara, tá pra pintar isso aí, não tem jeito, vai pintar essa moto. Eu aposto, Mestre Fischer, que essa moto realmente vai ser lançada. O que você acha, Mestre? Vai ser lançada ou você acha que vai voltar a XRi aí? Mestre, eu tenho certeza 100% que ela vai ser lançada. Eu também. Pode ser, pode ser que com esse BO que tá aí da XR300... É aquilo que eu falei há alguns meses, gente, é básico. Se não terminar de entregar o modelo 2023, não tem como lançar o modelo 2024. Isso é básico do motociclismo, dos carros, geral. Então, assim que terminar 2023, eu acho que lança a Saara. Agora, se vai ser esse ano ou o início do ano que vem, aí eu já não sei. Eu tava postando as minhas fichas pro final de novembro e dezembro. É, eu tenho inscrito meu que foi até numa loja Rony, inclusive mandaram até vídeo pra mim, mostrando o vendedor e o vendedor falando que ia chegar no finalzinho de outubro. Olha só pra você ver, no finalzinho de outubro. Então, outubro a gente já tá. Então, eu acho que outubro também não vem. Eu acho que vem lá pra novembro, da mesma forma que foi a CB300, né? Mas eu acho que a CB300 foi anunciada na Índia em setembro, se eu não me engano, né? Setembro ou agosto, agora eu não lembro, mas ainda assim foi um buta de um lançamento, né? Então, aqui no Brasil, a Kawasaki devia pensar em algo do tipo e trazer uma atualização. Acredito eu que o ano que vem, 2024 pra 2025, vai ser um ano de mudança de vários montadores aqui, porque, afinal de contas, temos o Promote M5 ali no seu limite. Então, muita coisa, eu acho que as empresas estão esperando chegar ali, ó, no limite pra atualizar os seus modelos. Um exemplo disso é a Yamaha. Então, a Kawasaki não pode possegar muito mais, principalmente aqui no Brasil, né? Se ela quer aumentar um pouco ali o seu número de vendas. Porque a Vestas é uma moto, é um motão, mas infelizmente pelo preço de aquisição e dado ao que ela entrega também, né? Em questão de... Esquece potência, não tô falando em questão de potência, mas eu falo assim, em questão de tecnologias, né? Uma parte tecnológica da moto, eu acho que eu não compraria, tá? Eu só tenho dinheiro, eu não compraria uma Vestas 300 hoje, mas isso é de cada um. Isso é a minha opinião, né? A gente tem que deixar claro agora, né, mestre? Tem que deixar claro que é a opinião, porque senão... Se não, já sai aí falando um monte de asneira e pintando e bordando aí, né? Coisa que... Gente que vai... Enfim, deixa pra lá. Mas o que você achou de tudo que eu falei, mestre? É, mestre, eu... Por mais que eu ache a Vestas 300 uma moto bem moderna, ela vai ganhar concorrente aí da Sclambler 400X e uma Lion 450, que a gente já viu que ela vem forte no treio e a gente já viu aí que ela passa dos 140 fácil, segundo vazou na Índia lá. É verdade. Exatamente. E elas vêm com tecnologias, elas vêm com controle de tração, algumas delas. Outras treios vão estar chegando e se não chegar no Brasil, outras treios no mundo. Está chegando um monte de treio na faixa das 300 a 400 cilindradas bem equipada. E como a Versys é uma moto mundial, ou a Kawasaki atualiza ela para enfrentar a concorrência no mundo, ou ela fica mais pra trás do que já está. Ah, é o mesmo caso da Yamaha, né? A Yamaha também, eu acredito que ela vai correr atrás dos prejuízos com a Landa e com a FZ25. Porque se não mudar... Ah, tenho certeza total. Se não mudar, meu amigo, como é que vai fazer? Não é verdade? Como é que vai fazer? Certeza total nisso. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo mais rápido, porque não tem muito que ficar falando a Versys também. Não mudou nada. A gente podia muito bem aqui, né, mestre? Ficar lendo o site aqui, ficar fazendo um vídeo aí que... Enfim, né? A gente prefere abrir um diálogo. Quando a moto não muda nada, a gente... Eu prefiro abrir um podcast aqui com o Tio Montanha e debater em cima do assunto, que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Exatamente. Então tá bom, pessoal. Mestre, dá um salve aí. Salve, família. Legal, gratidão aí pelo Marlon fornecer esse espaço aí. E lembre-se, gente, evita discussão no trânsito, evita discussão em qualquer lugar. Deu discussão, você vai embora, cada um vai pro seu lado, uma hora depois ninguém lembra. É verdade. Se continuar a discussão, pode dar problema e o problema pode acarretar por meses ou anos. Anos, né? Então evita discussão e segue tranquilo pros braços da família. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E lembrem, tem solteio no canal, Padão. Participa lá e o site da matéria tá tudo aqui na descrição. Fechou? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau!